Olá galera, aqui quem fala é o Victor, estou aqui com o meu irmão trazendo mais uma partida E aí galera, pra vocês, vocês vão ver como é que se joga top Eu recomendo assim pra quem gosta de um jogo, é legal, assim, depende do gosto da pessoa Vocês vão ficando aí com a partida E deixa o seu like Like, ativa o sininho e se inscreve no canal Tá galera, beleza Vocês vão ver aí, só pela partida Adam Pro A pessoa da partida Adam Pro Olha o parça Ah, o cara é muito bom Tava dois Eu não sei risco Espera, espera, espera Fuzela, 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 fuzela Fuzela, fuzela, hashtag, fuzela Põe aí Hashtag Fuzela, 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 fuzela Defesa Nossa Nossa, não de vida Pegue ele por trás Sai daí, tio Saiu? Toma fuzil Ah, parça! Carinha mexe Vai, volta, volta, volta Ela vai acabar com nós Vai Vamos bazucar, vamos bazucar, vamos bazucar Ai, tô mandando, dá onde, parça? Batei? Toma Aí Aí Vai! Descarrega o pintinelo Ah, é discípulo que tinha me matado Ai, parça, fodeu Morreu, 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 muito feio Os caras é só Ele só morre porque os caras são muito bons, gente É Só por isso Senão não ia morrer Porque ele é bom, ele sabe o que ele tá fazendo Olha lá, ó, matei dois uma vez É Galera Ai, tão, tão andando na base Na base, na base, na base Peraí, não, peraí, não, peraí, faz só aqui, 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 só Aí, faz isso Aí, faz isso Isso é melhor Pelo menos, você Você pode até morrer Matei, galera Vou morrer Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, galera Nossa, esse cara é muito bom, parça Carrega, recarrega Vou colocar a bala Ai, parça Aí, matamos, matamos, matamos Vamos, galera Vou esconder Vou esconder Nossa, ele é muito boa, essa tiazinha, parça É a raque outra vez Olha lá, ela é muito boa, ela não toma dano É Olha aí, ela não toma Ela é defesa aí, Tito Ela é muito mais forte que eu Matei Vai, galera Galera Vamos Ah, perdemos, gente Galera, o vídeo vai ficar muito grande Então, nós ficamos por aqui Valeu Galera Galera Galera